O próximo jogo é um jogo novo que se chama Repórter do quê? É o seguinte, um dos atores vai ser um repórter de uma matéria que ele não sabe qual é. Então, por exemplo, o Douglas vai lá pra dentro e a gente aqui vai escolher um acontecimento real, uma coisa que aconteceu grande, um evento, por exemplo, a queda das torres gêmeas. A gente vai escolher aqui um evento. Dois deles vão ser os âncoras, tipo o Fátima Bernardes e o Rony Bonner, o Jornal Nacional. E vamos agora pro nosso repórter externo, fulano de tal, que vai dar a cobertura da matéria. Só que esse repórter aí não sabe o que é que ele tá cobrindo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Boa noite. Boa noite. Estamos cobrindo um grande evento agora com o nosso repórter Douglas. Douglas, tudo bem aí, Douglas? Oi. Oi, Douglas. Tudo bem aí, Douglas? Muita gente bonita, Douglas. Muita gente bonita, muita gente bonita. Um evento de pessoas bonitas. É muito agradável estar aqui hoje, viu? E fala uma coisa pra mim, Douglas. Ela é gostosa mesmo ou tá meio caidaça? É gostosa pra caralho, meu amigo. É muito gostosa. Olha, eu tinha uma outra imagem dela, mas pessoalmente ela é muito gostosa. E depois de ver o evento, você tirou alguma conclusão? Foi um bom evento? Te agradou? Agradou muito. Agradou, me agradou. Agradou as pessoas aqui presentes. As pessoas saíram felizes, todas pra casa. Muito tranquilo, viu? E ela mostrou mesmo ou não? Ela mostrou, ela mostrou, ela mostrou disfarçadamente. Não era como a gente imaginava, mas ela mostrou. E você gostou do que viu, Douglas? Todos nós gostamos. Você também ia gostar. E tava em pé ainda? Isso não é pergunta pra se fazer, meu irmão, é bairro. Mas você viu que eles mostraram um outro lado, né? O que você acha desse outro lado um pouco mais humano? Eu não vi lado humano, não, viu? Mas as pessoas que viram, acho que devem ter gostado. Eu tô vendo que você tá aí do lado com uma pessoa muito especial. Pergunta pra ele se é grande mesmo ou se é maquiagem. É grande ou é maquiagem? Olha, eu que maquiei, sabe? E eu ponho muito assim e não precisa pôr de nada, porque é grande. É grande. É imenso. Mas vem cá, Douglas, você aí nesse escurinho do cinema conseguiu apertar alguém? É... Eu não consegui apertar ninguém, viu? Eu tô bem perdido aqui em outro estudo. E me diz uma coisa, Douglas. Ah? É, você foi aí com o que carro? Você foi aí com o seu Gol ou você tirou da garagem o seu Cadillac? Eu ainda estou perdido. O ator não tem cultura, gente. Então, tá ligado nessas coisas. Roberto Carlos... Não, mas você tá comprando o filme dela, né? O filme dela. É, ela é ótima, nunca fez cinema e agora tá mostrando esse outro lado generoso dela. Você, inclusive, já cobriu alguns shows, né? A minha sua investida. É... Mas que bom, né? Nessa época que a gente cantava... Eu acho que a gente precisa encerrar a matéria, viu? Antes de encerrar a matéria, pergunta pra ela dos tempos que ela fazia show no presídio. Vê se ela lembra... A Rita Cadillac? Boa noite. Boa noite. Eu sou o William Bonner. Eu sou o Fátima Bernard. Estamos agora com o nosso enviado, Daniel Talberto. É com você, Daniel. Olá. Muito obrigado pela passagem rápida desse âncoras para repórter. Estou muito bem, obrigado. E vocês? Você está nesse país, que não posso falar, mas que fala alemão. Como está aí? Muito frio. Acho que está muito frio, mas ainda assim está tudo bem. Tem problema aparente. Daniel, o sindicato dos pedreiros está inconformado com a situação ou não? Não, conformados. É um absurdo o que tem acontecido, eles estão protestando mesmo. E eles responderam para você quem pode levantar? Quem pode levantar? Todos podem, né? Vai saber. Vai muito da nossa filosofia de vida, né? No momento nenhum pedaço falou comigo, eu não faço ideia, assim, porque eu tomei um problema no olho, sabe? Daniel, tem umas informações aqui. O laudo técnico diz que o concreto era de má qualidade. Ah, era sim. O engraçado, eu me sinto em outro país, mas me sinto no meu próprio. É muito estranho isso. Mas estou em outro, né? Vocês podem observar. Mas, de fato, quando caiu, quando tudo caiu, foi muito triste. E o concreto era de arreio. E muita gente morreu? Muita gente morreu. Vocês veem que eu mudei o tom agora da conversa, porque eu vou falar sério. Muita gente morreu, muita gente desolada aqui, nesse país distante, que fala outra língua que eu não entendo bem. E para tentar te ajudar agora, eu vou te ajudar e muito. Eu gostaria de saber o que, se muitas pessoas morreram, em relação ao... Sim, sim, muitas pessoas, muito foram tantas pessoas. É uma luta, é uma luta de muito tempo que vem acontecendo. Eu mesmo estou aqui como uma lasquinha desse momento histórico. Porque depois dessa queda do muro de Benin... Boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Boa noite. É, mas teve... Ah, porque... Estamos agora com o nosso enviado, mais em que enviado, o enviado, Fábio. E como está aí, Fábio? Diga pra gente. Nós estamos com problema aqui, Fábio. É, nós estamos com problema. Aqui vai tudo muito bem. Boa noite. Boa noite. Mas como vai tudo bem no evento? Estou triste. Aqui vai tudo bem mal. Bem mal, as pessoas muito tristes. As pessoas aqui, nesse evento... Uma pena, uma pena. Como é que o pessoal está se... Como é que o pessoal se comportou em Brasília? Ele está emocionado. Ele está emocionado. Dane-se, tem que passar a notícia. Você também sentiu muito com isso? Em Brasília, eu senti. Senti muito atrás. Foi falecido também. Não consigo. Mas vamos lá. Eu não consigo. Eu não fico morrendo. 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 O que é isso?